Atenção para a explosão na Zona Leste! Ontem muita gente se assustou, quem não sabia que haveria essa implosão ali para facilitar as obras do Arco Leste. Por volta das 3h30, carros de som, autoridades anunciaram para pessoas que moravam ali no entorno que elas deveriam deixar as suas casas. Graças a Deus, foi aquela medida de precaução necessária e nada de mais sério aconteceu. 1.200 quilos de dinamite, 1.200 quilos de explosivos e você confere como tudo aconteceu agora com o repórter mais explosivo que eu conheço, Lamartine Cotes. A expectativa foi grande. Nos prédios mais próximos, moradores nas janelas, nos muros, no entorno, áreas bloqueadas inteiras, partes de bairros fechadas, até os voos dos aviões foram suspensos na região do aeroporto. Tudo para garantir a segurança na operação. Já se aproximava das 4h da tarde, a hora programada para a explosão, quando um dos técnicos deu a ordem. De longe, ele avisou o pessoal para que acendesse o pavio e saísse de lá. Tudo em 3 minutos. Pode acionar aí. Pode acionar. Faltam 3 para as 4h. Pode acionar. Positivo. Câmera posicionada. Lente apontada para o local. De repente, a explosão. É claro que depois de uma explosão como essa, o que a gente quer ver é o resultado, não é verdade? Eu estou exatamente aqui, onde estavam posicionadas as dinamites, em todo esse espaço aqui. Veja que a grande rocha que estava debaixo desse solo foi explodida inteira. Aqui, virou pequenos pedaços. Inclusive, eu vou pegar um deles aqui. Tudo muito pequeno. Tamanha a força da explosão. Segundo o pessoal que organizou, essa detonação, 1.200 quilos de explosivos. Claro que eles colocaram uma camada de terra por cima para abafar essa explosão e evitar que esses pequenos pedaços voassem para o bairro. Mas o que a gente está vendo aqui é uma coisa muito grande, devido à força, essa quantidade enorme de dinamite. Agora, então, arrebentando essa rocha e possibilitando a continuidade da obra. O secretário de obras, João Versosa, logo avisou que deu tudo certo. A operação transcorreu tudo bem. É uma obra importante, né? Essa interligação ali que vem desde a sequência da José Ventura até encontrar aqui na Roberto Costa. Ainda de acordo com a prefeitura, a explosão das rochas foi necessária para diminuir o custo das obras. Do jeito que estava o terreno, o projeto seria modificado. Olha, a única alternativa fora essa seria subir o nível da pista. Aí sairia bem mais caro, porque nós teríamos que mudar todo o grade da pista e ter um volume de terra muito grande para ser movimentado, então ia acabar saindo mais caro. Então, a opção foi pelo desmonte da rocha. Está aí, gente. Bonito de ver, né? Ainda bem que não teve nenhuma consequência mais séria ali. Foi pertinho ali da cabeceira da pista do nosso aeroporto. Meio dia e 26. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.